nada c, nada c, nada c, nada c, nada c mano nada c ainda vai pode ser pra B é, correria, correria, correria rapa, 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 rapa rapa, rapa, rapa rapa, rapa rapa vai michael p more tira o approach Zack R2 cara wr3 ta tem 1 pro mei 2 mei 2 mei 2 mei tá neste 3 vivo Boa, é o CT, CT de scout, CT de scout. Pertei costas aqui, janelas, pô. Botei pro fundo. Gastam 30 segundos. É atrás do mob. Que isso? Corredorzinho. Dada, double door. Corredor da C, da base. Bava, velho. Que beleza. Espotou um, espotou um. Peguei um na... Peguei um na C. Peguei um na C. Três abatidos. Minha ultimate não tá pronto. Aqui. Ai, esse nerd. Não dá pago. Nossa, que pariu. Que bom. 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 Caio forte. É. Vai, cara. Não existe, суca! Umineiro. 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 Vai, cara. Não tem. Umineiro. Umineiro. Posso fazer smoke aqui, Pabllo. Faz smoke na boca aqui? Vamos pra B. Separa B, B, guys. Eu tô com a solta. Boa, Pabllo. Vamos B aqui. Tá B, tá B último. Tá B, tá B. Passou, passou, passou. Boa, galera. Nossa, que beleza a smoke, hein, Pabllo. Muito boa, muito boa. Eu pedi na boca. Muito boa smoke, Michel. Que beleza. Ah, aí tem boa na linha. Aí tem boa na linha, como diz o Michel, né? Aí, porra, aí o cara tá olhando minha stream, meu irmão. Ai, calma aí, né, mano? Aí soltei o freio. Tem como o começo do meio? Tem como? Tem como não. Ô, BT, cuidado quando você smoke a da frente aí, tá ligado, mano? Se o cara flash alguma coisa, você morre parado, mano. Já existe um meio que sobrado. Mais onde vem, mais onde vem? Direi, 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 direi. Tôzinho, BT. Não tem reto, sai de mim. Cá, que você. Boa, Pabllo. Tava de scout, tava de scout. Que janela é meu, Pabllo? Janela é meu, Pabllo. Vou abrir com você. Eu tô indo pra C, tá? Pode entrar de C, né? É, eu tô. Tá, olha, olha, olha se ele passa aqui. Pode ter passado, na real, velho. Ah. Mano, vai ser pra cá, mano. Voltou, era o SPA, velho. Cuidado. Pode ter mais rei, Pabllo. Pode ter mais rei, Pabllo. Pode ter mais rei. Vou que ele atora aí, Pabllo. Ó, meio? O meio. Devo ao meio. Já foram, fã de Jadá, fã de Jadá. É, banheiro, banheiro. Banheiro de Jadá. Banheiro de Jadá na direitinha, SPA. Muito obrigado. Tá mirando? Tô. Não tá na direitinha, tá pra esquerda, mano. Boa, Pabllo. Boa, boa. Que valorante, hein, Pabllo. Tá bom, né? Esse é o valorante. Boa, Pabllo. Boa, Pabllo. Olha o cara, velho. Nossa, que cara noba. Perderam, hein. Boa. O cara entregou, hein. Aqui não! Aqui não! Voltei! Tô cego. Em cima, em cima, um, em cima. Pegou na esquerda. Me ajuda a voltar, me ajuda a voltar. Vai, vai, vai. Vamos pra A. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos, vamos pra lá. Esse par só tem um A, velho. Porque o Cypher é B também. Eu acaramei doido. Aproveita, aproveita. É menos 50, é menos 40. Não, é só uma arma. Restam 30 segundos. O Cypher é B também. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É, tem, pato. Sim, vamos, sim, sim, moçada. Abri a janela. Boa. Boa, Pabllo. Opa, que round, Pabllo, não é isso? É, matou, só gira um. Ela tá de AW, entrou, entrou agora, entrou agora. Quantos, quantos, quantos? Tem um AW aqui. Tem um AW aqui. Loguei na frente do bomb aí. Não plantou, mano. 117, eu não vi o time. Deve ser banheiro, deve ser banheiro, cuidado. É, banheiro outro, banheiro outro. 10 de vida, Pabllo. 10 de vida, Pabllo. 10 de vida, Pabllo. Vou pegar uma AW lá ainda, eu acho. Dronando, dronando aqui. Não, dronando o rato, dronando o rato. Entrando junto com o drone garagem. É, garagem. Boa, Pabllo. Chegando, tá chegando. Boa, galera. Boa, galera. C4 ficou pro rato, C4 ficou pro rato. Tá longe, tá longe. Boa, linda, Pabllo. Que round, mano. Tem arma boa aqui, guys. Vanda ou... Já te vazou. Vou dar outro slow, ossada. Outro. Outro slow, relaxa. Peguei um. Descanso. Tinhas. Outro slow, assim. Não, 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 não. Quero pegar a AW do fundo ali, mano. Sai, sai, sai. Beleza. Faz o AW, que eu vou... Vamos pegar a banheira aqui, nós dois. Você pega, ó, pera, pera, pera Tem relinzinho aí? Boa Você também, tá aqui também Me ajuda aqui, aparece comigo? Pegando o portal Deixa eu pegar, deixa eu pegar Lá no meio, menos 40 Lá no meio Pode deslocar, pode deslocar, BT Pode deslocar, pode deslocar Utou Boa, tem mais, tem mais Três low Entrou, entrou aqui, mano Entrou, entrou Trouxe já, velho A sua base já Boa, Pava Tá precisando de ajuda, guys Tá aqui, tá aqui Atrás da parede, tem uma parede da CG Ele tá, ele tá do outro lado Uma bala, Pava, uma bala Beleza Tô mirando-se como base, tô mirando-se como base Plantando B, plantando B Tá, tá, tô esperando aqui Pode estar aqui de cara, cuidado Me treta Me treta, me treta, Pava Me treta Tô chegando o pala, treta em costas Boa, Pava Eu vi, Pava Eles forçaram, viu, velho E aí É o PC eles me falam, hein, velho Vocês ouviram alguma coisa Nada a meio, nada a meio Tem main, tem main, dando reload Três main, três main Apareceu aí no mundo Calma Calma Aí, ult dele Tá com um bazuca Ele vai vim junto Ele já atacou, ele já atacou Tá, 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 calma Vamos abrir nele, vamos abrir nele Vamos Calma, espera o carrinho O carrinho vai pegar nois Só deixa o Frieza morrer Quebrei a câmera Mantem, mantem, mantem Volta, volta agora Sim, sim, sim Voltar e vamos fazer tática Tô chegando, tô chegando Tá louco Vai, faz o seu squad Eu vou atrasar o banheiro Começa Atrás do Bomb 1 Vai, smoke 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 Do Aladdin Daí entra e faz a Ah, mas só deu a cara no FDR Peguei do Aladdin Peguei, peguei do Aladdin Atrás do Bomb Atrás do Bomb Ah, banho, 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 banho É, era óbvio que o cara tava ali, mandio, você vacilou esse tratamento Ainda tá pra ter a parte, né? Vá, da teto mesmo pra ter a parte, né? Vá, vamo, tá? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma